Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu não vou falar, vou só mostrar as flores das Echeverias e Eloia, porque eu estou muito ruim da minha agama, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, fique agora com a imagem das flores, beijo! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Tchau. 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 Tchau.